E esse momento político no país também é alvo de análise aqui comigo, Rubem Salomão, com a Seleide Alves e a partir de agora com a coordenadora de um laboratório específico na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Maíra Goulart. Professora, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Seleide Alves, né, com a professora com a gente e também com esses trechos aí desse discurso do presidente com os mil dias de governo até agora, Seleide. Bom dia, professora, obrigada por participar aqui com a gente. Bom, eu percebi que o discurso do presidente, eu destaco dois pontos, né? Primeiro, ele tenta apresentar os problemas como se eles fossem naturais, tipo um fenômeno da natureza, né? Teve um vendaval muito grande, destruiu muita coisa, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Então, ele se comporta dessa forma, né? Com relação à questão de políticas públicas que ele poderia adotar ou não e que levaram a essa situação de inflação, de preços altos e de aumento da pobreza. Um outro ponto é que ele parece que tenta explicar para a população ou dizer que o governo dele faz as coisas, mas que as coisas não dependem dele e que não existem corrupção. Mil dias sem corrupção. Quer dizer, o que a senhora nota de diferente nesse Bolsonaro que está falando desses mil dias? E eu queria que a senhora explicasse também, quer dizer, é assim? Os fatos que estão acontecendo são fenômenos naturais da política? Obrigada pela pergunta, professora. Essa concepção do Bolsonaro de fatalidade tem uma correlação direta com a ideia dele de liberdade, que é quase uma concepção pré-estatal de liberdade. É uma ideia de liberdade irrefreada, um direito natural a tudo, que se deflagrava, por exemplo, no estado de natureza roubesiano, numa situação pré-estatal. Um direito do homem de fazer tudo e a ideia de que regulamentações e restrições a essa liberdade seriam uma invasão, uma violação. A questão é, o estado, ele só surge porque se entende que essa liberdade natural, sem restrições, ela é tóxica para a sociedade. Ela inviabiliza o convívio social, porque ela se transforma no direito dos mais fortes. Mas é exatamente esse direito dos mais fortes que é a utopia bolsonarista. A ideia de que você não precisa proteger os vulneráveis, as minorias, o estado não precisa assumir essas responsabilidades, porque o melhor é deixar os mais fortes sobreviverem. Os que ficarem para trás, tudo bem. E aí tem a ver com a posição dele em relação à pandemia. Então, era melhor deixar contaminar a maioria para poder passar logo por isso e quem sobreviver, sobrevive. E daí eu não posso fazer nada. Exatamente. É um certo darwinismo social que ele apresentou com essa postura contra o isolacionismo. Em relação, por exemplo, às regulamentações ambientais, às regulamentações de trânsito. No nosso laboratório, a gente estuda a trajetória legislativa do Bolsonaro, os 27 anos dele na Câmara dos Deputados. E ele apresentou uma série de projetos de lei que tinham essa natureza, tirar regulamentações do trânsito, por exemplo, da vida cotidiana. Então, essa ideia de liberdade e refreada, que se associa a um direito dos mais fortes, é conectada com uma ausência de preocupação com os vulneráveis, em fazer proteções, em ver o estado como um ente responsável por proteger os vulneráveis. E essa falta de responsabilização é que aparece plenamente dele nesse discurso. Quando ele atribui a outras forças, ele não está assumindo a responsabilidade por proteger os vulneráveis. Mas a senhora me fez uma outra pergunta sobre possível mudança no Bolsonaro depois de mil dias. Algumas mudanças muito pontuais, principalmente no tocante, a ideia dele de articulação política. Porque ele se elege, e ele passa esses 30 anos na Câmara dos Deputados, se apresentando como um outsider, como alguém que não vai governar com partidos. Que não vai dar prosseguimento a essa tradição, desde o início da Nova República, de governos de coalizão. E, de fato, quando ele toma posse, ele anuncia um ministério que não tem indicações partidárias. Ele faz uma alusão que ia governar com base nas frentes parlamentares. Porém, isso se mostrou inócuo. Isso se mostrou impossível. E aí ele começa um processo de aproximação com o sistema partidário. Daí essa aliança estratégia dele com o Centrão, com lideranças fortes dos partidos, sobretudo do PP, pra conseguir formar algum tipo de arco de alianças, que, embora não seja estável, como eram as coalizões, oferecem algum tipo de governabilidade a ele. Aí, professora, seguindo nesse seu raciocínio de que ele tem essa ideia pré-estatal de liberdade, como é que a gente poderia entender o governo dele do ponto de vista da gestão? Então, assim, é um presidente que acha que os fortes sobrevivem. Não precisa de um Estado ajudar os vulneráveis. O que se torna, então, o governo dele? É um governo que não tem uma agenda, propriamente, de políticas públicas. Ele tem agendas no campo da moralidade, sob regulamentação do corpo feminino. Ele tem uma agenda sobre ideia de família. Ele tem uma agenda do porte de armas. Ele tem uma agenda em termos de política externa, que é alinhamento com as potências dominantes. Mas, em termos de política pública, política pública pra educação, política pública não pra educação tirar determinados conteúdos ideológicos da escola, mas de expansão da educação, de expansão da universidade, de ciência e tecnologia, políticas pra tratar os vulneráveis, políticas de saúde. Isso não é uma agenda forte do governo. Tanto que ele não vem a público pra falar de políticas públicas. A pandemia, é claro, que exigiu que ele falasse minimamente de vacina. Mas, mesmo isso, demorou muito tempo, muito mais tempo do que deveria. Então, é um governo que não tem uma agenda programática pra área de política pública. Sobretudo, no tocante à política social. O que ele fez com os auxílios emergenciais foi a reboque dos tempos. A pandemia premiu isso. Ela colocou isso como um imperativo. Mas, originariamente, quando a gente vê, novamente, essa trajetória legislativa dele, ele não apresentou nunca um projeto de lei que tivesse como foco pobreza, vulnerabilidade social, minorias. Eu tenho uma visão de moralidade refratária ao tema das minorias. Que é um elemento que subjaz qualquer entendimento pluralista e liberal do Estado. Um liberal entende o Estado como um conjunto de minorias. Essa visão é refratária, a visão bolsonarista que entende o Estado a partir de uma ideia de uma noção de bem, uma noção de família, uma noção de corpo, uma noção de mulher, de homem. Tudo isso orientado de maneira religiosa. Pois é, e aí, a impressão que eu tenho de ouvir a senhora é que o Jair Bolsonaro parece um parlamentar no cargo de presidente da República. Por quê? Porque um parlamentar, quando ele está no Congresso, ele tem bandeiras, bandeiras políticas, bandeiras ideológicas. Mas ele não é obrigado a fazer gestão. Pelo que a senhora está falando, então, o Bolsonaro não faz a gestão do Estado. Aí, o Estado teria que andar com as próprias pernas. E aí, a gente vê os problemas que nós estamos vendo hoje, com inflação, com diminuição da pobreza, com os preços subindo muito. Quer dizer, é isso, é a falta de gestão do Estado que a gente começa a sentir muito claramente com a inflação alta. Excelente ponto. Quando a senhora diz que ele parece um parlamentar, ele parece, e ele de fato é, ele tem um perfil de alguém que representa um nicho. O que é um parlamentar dentro desse escopo, dentro dessa filosofia liberal? É alguém que representa um grupo de interesse, um sujeito social determinado, uma minoria. E o Bolsonaro se comporta dessa maneira, mesmo estando num cargo majoritário. Ele, assim como isso é um perfil característico dos políticos de extrema direita, não só no Brasil, mas no mundo, eles atuam de maneira nichada. Eles identificam um nicho que é um segmento à direita, radicalizado, extremista da população. E o que é esse extremismo? Se caracteriza por alguém que tem uma convicção muito simples e forte. São soluções simplistas, são ideias simplistas, mas que tem um grau alto de convicção. Então, esse público é alimentado com notícias falsas, com processo de dissonância cognitiva, ele é alimentado com essas notícias falsas, com essas bravatas que ele e os outros líderes de direita, vira e mexe, falam na televisão, nessas bravatas machistas, essas bravatas racistas, fez essas bravatas homofóbicas. Tudo isso contempla esse público. Esse público vibra com isso. Então, a forma dele atender às bases dele, não é com política pública, é com esse tipo de bravata. Porque esses segmentos radicalizados, o que eles acreditam é que a ameaça, a ameaça são as minorias, a ameaça é uma esquerda que é entendida como defensora das minorias, dos direitos das mulheres, dos direitos dos LGBTQIA+. Então, quando ele ataca essas minorias, é quase como se ele estivesse entregando uma política pública para essa galera. Mas essa galera é uma minoria. Ele é o presidente de uma maioria. era para ele governar como tal. Era para ele governar pensando em políticas públicas sociais e não com essas bravatas que, sim, contemplam esses nichos. Ou seja, não é uma maluquice dele. Não é o Bolsonaro estar falando besteira. Ele sabe muito bem o que ele está falando e isso é fundamental para sustentá-lo. É a mesma coisa que ele fez no 7 de setembro. Aquilo não foi uma sinalização para o Brasil. Ele chama de Brasil, mas é um pequeno grupo, um grupo que o sustenta, uma parcela da população radicalizada e minoritária. E é para ela que ele governa. Para ela, ele acena. Professora, a gente está acostumado no processo democrático, desde que a gente retomou as eleições para presidente da República no Brasil, em 1989, a gostar ou desgostar de um presidente da República, a eleger ou derrotar um presidente da República, pelo que ele efetivamente consegue entregar para a sociedade. E ele entrega para a sociedade em políticas públicas. Projetos executados na área de saúde, na área de educação, na área de preços, controle de preços, políticas monetárias. O presidente da República, então, é o primeiro presidente da República que não quer ser julgado efetivamente pelo que ele fez no cargo de presidente da República. E a população vai abrir mão de receber o que ela sempre quis receber de um presidente da República, que são essas políticas? Perfeito. Ele não tem uma agenda programática e ele também não faz um esforço para construir um arco de alianças que permitiria que essa agenda programática tivesse trânsito no legislativo. Como é que se pensa um governo num país como o nosso, que tem um legislativo fragmentado e um sistema presidencialista? Nós temos um sistema eleitoral proporcional que favorece a fragmentação do legislativo e temos um sistema de governo presidencialista, que demanda uma articulação entre legislativo e executivo. O que é feito? Mas não é só no Brasil. A Alemanha agora está tendo um processo eleitoral que está passando por essa questão. Você precisa de coalizões de governo. Como são feitas coalizões de governo? Os partidos se reúnem, montam uma agenda programática comum, com políticas públicas comuns e montam uma coalizão que garanta maiorias legislativas a esse governo e que permitam, por exemplo, que essa agenda passe no legislativo. Bolsonaro não tem esse interesse, tanto que ele não formou um arco de coalizões estável que garanta a maioria a ele. porque ele identifica que o seu perfil não é um perfil que vai jamais ser majoritário. Ele não tem como sair dessa bolha dele, de um nicho de segmentos radicalizados da população, para os quais o que contempla, o que acalenta, o que garante a popularidade, são esses acenos simbólicos de que ele vai refrear essa ameaça de transformação social, de pluralização da sociedade, que é o empoderamento das minorias, o empoderamento das mulheres, dos gays, e todo esse avanço em termos da ideia de direitos humanos e de minorias. Para esse público interessa muito essa proteção simbólica de ter alguém lá que fala assim, eu sou como você, eu sou o tiozão machista da festa. Então, não se preocupa não, que o seu lugar, que antes estava ameaçado, você não podia mais fazer piadinha machista na festa, agora você pode, o presidente garante. Para esses segmentos nichados, o interesse maior não é em termos de política pública, são acenos simbólicos moralistas. Por isso que nas falas dele, ele sempre começa dizendo que garante esse tipo de perfil simbólico moralista. Então, quando você fala assim, ah, mas que política pública ele vai entregar? Isso não é tão interessante para ele. Mas a segunda pergunta que a senhora pode me fazer é, se ele só tem esse perfil nichado de segmentos minoritários, como é que ele pode ganhar a eleição? Ele ganha a eleição pelo medo do outro. Ou seja, esse segmento nichado vai votar nele de qualquer maneira. E os outros 30%, esse segmento seria mais ou menos 20%, 25%, 20% da população. E os outros 30%, para ele ter uma maioria e ganhar uma eleição, vão votar com medo de um candidato de esquerda. Essa outra parcela é o antifetismo que outorga a ele. Ou não outorgará, porque isso outorgou a ele em 2018. Resta ver se ele continuará conseguindo mobilizar de maneira tão irracional um medo de uma esquerda radical que sequer existe. Uma vez que o candidato que está se apresentando como esquerda é inequivocamente um candidato centrista. Que muito pelo contrário, todo esforço é para formar um arco, uma coalizão de governo heterogênea ideologicamente, que contemple forças do centro. Pois é, eu acho que ainda está para explicar, pelo menos eu ainda não consegui entender muito bem, como é que esses 20% aí de rejeição que tem o petismo, como é que ele acredita, onde é que ele buscou referências para acreditar que a esquerda vai trazer de volta o comunismo e que ela é perigosa? Eu faço essa pergunta porque a esquerda governou o Brasil durante 12 anos e não foi por ela ser de esquerda que as coisas aconteceram, deixaram de acontecer. Quer dizer, onde é que se convenceu, onde é que se criou essa fantasia de que a esquerda vai trazer o comunismo e que a gente precisa de combatê-la, melhor ficar com o Bolsonaro que não governa do que correr a votar na esquerda, que eu já conheço e que já governou o país? É a invenção de uma ameaça. Exatamente isso, professora. Tanto a surpresa para nós, porque o comunismo, eu aprendi na faculdade, o comunismo como uma doutrina que tinha, depois do fim do Muro de Berlim, tinha perdido o seu sentido, os principais partidos de esquerda com força eleitoral no mundo. Não eram partidos comunistas, eram partidos social-democratas. Então, ele é a extrema-direita, não só brasileira, mas mundial, inventa, recupera uma ideia de comunismo que já não tinha mais horizonte eleitoral, já não estava mais encarnada em nenhuma força política relevante. Recupera essa miragem como um inimigo. E o Bolsonaro fez isso não só agora, ele faz isso durante 30 anos dele de parlamentar, ele evoca uma memória nostálgica da ditadura que tinha como inimigo, que foi vitoriosa, que foi valorosa, porque combateu o comunismo. Mas aquilo fazia sentido, mesmo para quem acreditava, mesmo para quem achava que valia a mão, abrir mão das liberdades democráticas para combater essa ameaça, isso fazia sentido durante a Guerra Fria. Hoje em dia não faz nenhum sentido. Porém, ele consegue, a partir dessas segmentações nichadas e com um investimento altíssimo em propaganda, mobilizar segmentos da população a partir de algo, professora, que eu entendo como ódio de classe. Esse medo da esquerda é medo não só das minorias sexuais, é medo também, medo de pobre. Ele mobiliza um reservatório da população que se sente incomodada quando vê o Estado dando dinheiro para segmentos populares, que se vê incomodada quando segmentos populares ganham dignidade e, portanto, se tornam menos vulneráveis a serem superexplorados. São parcelas da população que acham que a pessoa tem que estar vendendo bala no sinal e não ganhando algum suicídio do Estado que garanta dignidade para que ele busque um emprego digno, não vendo a bala no sinal. Quer dizer, é uma sociedade que ainda tem uma memória escravocrata. Uma memória escravocrata, exatamente isso. Uma falta de solidariedade. E Bolsonaro é um exemplo de que ele é o símbolo de uma sociedade que não tem empatia e solidariedade com as classes populares, com as minorias, com os vulneráveis. Uma sociedade que tem tanto medo, que precisa tanto garantir o seu, que não consegue formar vínculos de solidariedade com os mais fracos. Professora, ouvindo então, para a gente concluir, nós temos agora mais de 300 e poucos dias, pouco mais de 300 e poucos dias de governo Bolsonaro e uma eleição no meio. O que estará em jogo, o que vencerá a eleição é a disputa entre uma sociedade que ainda quer políticas públicas do governo e acredita que o governo precisa fazer isso e um segmento da sociedade que quer um governo simbólico, que quer um governo que aplaca esses seus desejos e seus simbolismos. É isso? E aí eu pergunto, tem chance desse segmento simbólico, que quer esse governo simbólico, ter maioria e o Bolsonaro ganhar a eleição? Sim, eu acho que o que vai vencer a eleição é a chance de derrotar o bolsonarismo é a ideia de solidariedade. É a esperança num governo que de fato tem um compromisso não com os mais fortes, mas com aqueles que são subalternos. É a solidariedade entre os subalternos, entre aqueles que percebem que o que está acontecendo hoje em dia está acontecendo a revelia dos mais fracos, que estão... A gente tem 50% da população brasileira com insegurança alimentar, com restrição calórica, com dificuldade de comprar proteína. A esperança está em um tipo de solidariedade que envolva essa percepção de que o que está acontecendo agora é uma ausência de preocupação com os vulneráveis. E sim, eu acredito na possibilidade de uma frente ampla em defesa de uma ideia de democracia como Estado social de direito. Porque o Bolsonaro ameaça essa ideia. O conflito dele com o judiciário, o conflito dele com os governadores, um conflito federativo, um conflito entre poderes, tudo isso são ameaças ao que se entende como Estado liberal, que é baseado na divisão de poderes. Essas iniciativas autoritárias do governo Bolsonaro podem permitir que mesmo aqueles segmentos das elites que não têm um franco pendor de solidariedade com as classes populares, mesmo esses se sintam compelidos a votar numa frente ampla contra o autoritarismo. para finalizar uma questão sobre a organização partidária, como é que se pode explicar o fenômeno de um presidente da República que, como a senhora disse em vários momentos da entrevista, mobiliza uma parte da sociedade, não conseguir ter um partido, ou até que tentou criar um partido e não conseguiu, como é que se consegue explicar isso? Bolsonaro desvenhou durante 30 anos na Câmara dos Deputados a ideia de partido. A ideia de partido como um elemento de organização da sociedade e do Estado. Porque o partido tem dupla função. Ele canaliza e organiza preferências coletivas na sociedade, leva para o Estado, e dentro do Estado ele tem uma função organizacional, que é organizar essas elites políticas dentro do Congresso. Ao desganhar dessa função organizacional dos partidos, o que o Bolsonaro tem é que governar no varejo, cooptando deputado por deputado para formar uma maioria legislativa. E qual é a consequência disso? A consequência disso, todo mundo sabe, comprar coisas no atacado, fazer aliança com um partido, que é um mecanismo coletivo, um atacado, é muito mais barato do que comprar coisas no varejo. deputado por deputado. Então, a consequência da gente ter um presidente que não tem trânsito dentro do mundo partidário, é que as negociações para aprovação de qualquer projeto de lei, elas mais do que duplicaram de preço. Porque você não faz um arranjo mais entre líderes de partido. você tem que fazer arranjos individuais com cada deputado. E isso, em um contexto de orçamento impositivo, criou um cenário no qual os legisladores têm acesso a fundos inimagináveis. É isso que garante a sustentabilidade do Bolsonaro dentro do legislativo. É ele dar acesso aos deputados a fundos que eles nunca tiveram antes. E, pensando na eleição de 2022, qual é o cenário na visão da senhora? Essa polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro é uma polarização inevitável? Essa terceira via, de fato, na visão da senhora não avança? Qual é o cenário na visão da senhora nesse momento para a eleição do ano que vem? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre polarização. polarização não é simetria. No seguinte sentido, a gente tem um candidato de extrema-direita, inequivocamente extrema-direita, e nós não temos, nunca tivemos, desde 2002 até hoje, na esquerda, um candidato extremista. O que o Lula se apresenta como é um candidato de centro-esquerda. E ele se apresenta como uma terceira via. Uma vez que ele não é extrema-esquerda, ele quer incluir na coalizão dele de governo elementos do centro e muitas vezes até da centro-direita, tem feito amplas negociações com as franjas do bolsonarismo na direita para incluir um arco de muita heterogeneidade ideológica ao seu redor. Então, quando essa premência por uma terceira via ignora isso, polarização não é simetria. Nós não temos dois candidatos extremistas, nós não temos dois extremos. a gente tem um extremo, uma extrema-direita e do outro lado um candidato de centro, de centro-esquerda, um social-democrata fraco. Não há no campo da esquerda uma alternativa extremista. Essa premência por uma terceira via como um elemento de centro não faz sentido. O Lula diz isso literalmente, o centro sou eu e o governo PT que a gente tem para analisar foi o governo de centro-esquerda que tinha partidos, tinha o MDB, tinha o próprio PP, era da coalizão de governo do Partido dos Trabalhadores. Então, como você pode dizer que esse era um governo de esquerda radical? Bom, enfim, só para finalizar essa análise, essas outras candidaturas que já estão mais próximas da centro-direita, que buscam uma alternativa, nem Lula, nem Bolsonaro, na visão da senhora não tem capilaridade, potencial para a eleição? Depende do quanto Bolsonaro vai crescer. O problema dessa terceira via é que eles são candidatos da direita tradicional. nós temos uma nova direita extremista, populista e temos a direita tradicional. Se essa direita tradicional vai conseguir canibalizar a nova direita, essa terceira via prospera. Mas eles estão dentro de um mesmo segmento. Entendi, entendi. Professora Maíra Goulart, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres aqui para Goiás, análise também para a região Centro-Oeste. Um abraço para a senhora, bom dia, ótimo trabalho aí. Eu que agradeço. Obrigada você, obrigada a Cileide, bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, professora Maíra Goulart, que é coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ, Maíra Goulart, portanto, analisando aqui o momento de mil dias do governo do presidente Jair Bolsonaro e o cenário político também para as eleições de 2022. A íntegra dessa análise você confere em instantes no nosso portal sagresonline.com.br e também, claro, no nosso canal no YouTube, youtube.com barra sagres tv.